Olá pessoal, tudo bem? Eu sou aluno do conservatório Renato Froteschi e hoje eu vim aqui gravar uma música para a professora Cristiane e vamos começar. Rir até doer a barriga Por ventinho da padaria Receber carta pelo correio Ouvir o alarme do recreio Andar descalço na areia Barraca doar uma fogueira Lamber colher do bom Encontrar moeda no bolso Correr na rua, banho de churro Sobrete no verão Brincadeira de irmão Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Orgulho de trabalho bem feito Chegar em casa mais cedo Brincar com seu cachorro A mãe deixar ficar com o troco Elogiar em sua comida Estar com a família Mensagem de madrugada Música predileta Bem alta Cantar debaixo do chuveiro Dançar na frente do chuveiro Dançar no esperto Encontrar velho amigo Apetar plus e tipo bolha Ficar um tempo à toa Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias Seríamos felizes todos os dias Ouvir a história de amor Vai te roubando o ventilador Olhar nos olhos teus, conversar com Deus Ir para a igreja, passear na feira Paz no coração, liberar perdão Abraço inesperado, trabalho voluntário está vivo Fazer aniversário Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias Seríamos felizes todos os dias Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias Seríamos felizes todos os dias Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias Seríamos felizes todos os dias E pessoal, se você gostou do vídeo Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação E dar um like aí se você gostou, tudo bem? Beijão, até a próxima!